E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de survival E galera, antes de começar, quero pedir pra você deixar aquele like monstro aqui embaixo no vídeo que é muito importante, beleza? Pra você se inscrever no canal, pra receber os novos vídeos, né? E também pra você compartilhar esse vídeo aqui com todos os seus amigos da escola, das redes sociais, dos vizinhos E pedir pra eles se inscreverem aqui no canal também, porque eu tenho certeza que eles irão curtir demais todos os meus vídeos Assim como você também curte, beleza? Não é coisa lógica, se você curte os meus vídeos, seus amigos também irão curti-los, ok? Então bora aí nesse episódio de hoje, só que aconteceu uma coisa, cara, complicada É, pois é, eu não sei se vocês repararam que eu estou com menos itens aí, né, no inventário Não, eles não estão guardados, o que aconteceu, cara? É, aconteceu o pior, véi Eu morri, eu consegui morrer, tá, eu dei uma explicação, já vou explicar pra vocês o que aconteceu Veja, vim pra gravar, tá, se enterrar no computador, entrei no Minecraft e deixei aqui, ó Deixei aqui, ó, assim, ó Tinha apertado o ESC, ia deixar no ESC, mas resolvi deixar assim Por que que eu resolvi deixar assim? Aliás, por que que eu saí daqui da frente do computador e deixei o Minecraft aberto, cara? Me chamaram lá pra fora, eu fui lá Pensei que ia demorar um minuto no máximo, acabou Que fiquei meia hora lá fora Quando eu voltei, eu já estava morto, beleza? Respawnei, respawnei lá no respaw principal aqui do mapa Quando a gente cria o mapa Voltei aqui, os itens tinham sumido Completamente, sumiram todos Aí já era, né, cara? Aí já era Fiquei sem nada Eu vou ir com essa espada aqui, com esses itens Aqui, perdi até o livro com os nomes De vocês, veja Que problema Olha só, tá Eu fiz outro aqui Pena e livro Eu já vou colocar alguns nomes aqui Daqueles que me pediram Tá, ok? Quem são? Vamos lá Vou começar aqui com o Rianzinho O Rianzinho Playbr Depois nós temos Iron Man Tá? Depois nós temos Quem? O Caçador da Noite Caçador da Noite O Evan House Depois nós temos A Sandra Sei lá É, sei lá Não, sou pá Célia Depois nós temos O Amo O Mene Mene É E depois nós temos Quem? Lucas, vou abreviar Rodrigues Mendes Né? Deve ser Ele deve ser Sei lá, cara Argentino Ou chileno Depois nós temos O Game Play A E por último O O O Alaf É O Alaf Renan E o Depois O Opa O Kauan O Kauan Senen Eu já tinha colocado ele, eu acho Depois nós temos O Lucario Fez eu lembrar de Sicário Terra de Ninguém O filme E depois nós temos também Já Jadson Underline Jackson Jadson Underline Jackson Tá ok Beleza E por último O Rui E o E o Né? Ah Ok Isso daqui então Foram Os nomes Deste Vídeo aqui Tá certo? Eles comentaram No episódio passado No 209 Estão aparecendo aqui no 210 Se você quiser aparecer no 211 Né? Você comenta aí nesse daqui Que é o episódio de 210 Tá ok? Eu vou fazer Um arco Ah, precisa de madeira Mas antes eu vou dormir aqui Pra depois a gente partir, né? Ops Beleza, galera O que que eu vou fazer nesse episódio? Tá no título aí Eu vou lá atrás de De lhamas Irei trazê-las pra cá Pena que eu não tenho mais a elytra É Perdi a elytra Consegui, consegui Perder Eu falei duas vezes Consegui Consegui perdê-la, né? Complicado, cara Pra saber porque não tem madeira Em nenhum lugar aqui Não achei madeira Mas achei que eu queria Fazer com ela Olha só Temos o arco aqui E eu acho que a gente já pode Partir atrás das lhamas O 12,55 Irá comigo Certo? Ok No caminho a gente pega, né? Seria bom Eu fazer Uma bússola Bom, eu poderia fazer Em qualquer lugar, né? Mas eu vou fazer Antes de ir Aqui Não vou precisar de tanto Crafting table Aqui Ok Eu acho que eu errei Eu acho que eu errei, sim Aí Tá ok Então temos aí A bússola Bora partir então Ah, cara Só de pensar Que eu não vou poder ir voando Fico triste Mas a gente vai de cavalo Pelo menos, né? Ah, laço Ah, tem que fazer o laço também Na verdade Na verdade Tem que fazer Bastante coisa, cara Tá, peraí Eu vou ter que pegar Eu vou pegar isso daqui Emprestado Obrigado Pior que eu não preciso agradecer Vé, porque é meu Aqui Tá Ah Dois laços já Serão o suficiente Vamos pegar um desses cavalos aí Faz aqui mesmo Tá ótimo E partiu Eu vou Eu vou ir pra esse lado aqui, ó Como assim? Boa Agora ele passou Tá Deixa eu pensar Aqui pra que lado Nós vamos Acho que nós deveríamos seguir Pra lá, ó Naquela direção Peraí Tem que descer com cuidado aqui A água É complicado Ok E eu tinha visto já Esses As lhamas Num lugar muito distante aqui, cara Elas ficam próximas de montanhas Com neve Tá certo? Não necessariamente com neve, né? Mas em montanhas Elas ficam Pelo menos foi onde eu as vi Lá são cavalos Opa, foi mal Tá Vamos seguir pra este caminho aqui Pra este lado Vamos ver Vamos ver o que a gente encontra Por aqui, hein É Opa Como assim? É Parece ser somente Essas planícies aqui, né? E florestas E aí pra lá também Ó Um burro aqui Um burro é massa, velho Mas nós queremos lhamas É Pra este lado a gente não vai conseguir nada, galera Teremos que ir para o outro lado Partiu pra lá Então eu vou retão Quando eu chegar lá É Um lugar novo lá Onde vocês não viram ainda Eu volto a gravação Então até daqui a pouco Ok, olha só As coisas estão Começando a melhorar Veja que já temos montanha Na nossa frente Claro, lá Nossa casa lá, né? E aqui é a montanha Onde tinha a nossa casa E aí, eu me perdi Tá Pra cá nós temos Bastante pântano E Eu acho que é somente isso, cara Pântano Bom, eu vou seguir pra lá Pra ver o que que tem Eu nunca fui pra lá Ou será que eu já fui? Eu não lembro, velho Vamos seguir aqui pelo pântano Esse cavalo aqui Não é um dos mais rápidos Mas também não é lento, não Ele vai chegar meio que rápido Por lá Ok Não vou fazer muitos cortes aqui Porque Senão não tem graça A aventura, né? Quero que vocês vejam Por onde eu estou passando Olha, aqui não tem Não tem Passagem, velho Tá, começou Ficava a minha situação aqui, hein? Beleza Vamos por cima das árvores Saltar aqui Não Pô, cara Complicado Quero achar as lhamas logo Só vejo Carvalho escuro Na minha frente E pinheiro Saudade da minha Lighter, hein? Mas que maravilha Saímos da floresta E Encontramos deserto, cara Muito bom, hein? Deixa eu ver o que tem pra cá Não tem nada também Mais florestas É E, ó Esse lugar aqui é massa, cara Eu curti esse Ó Olha Curti esse lugar, hein? Da horinha Pô, eu vou continuar seguindo pra lá Tô vendo que isso não vai dar certo, cara Só acho Mas vamos continuar, né? A gente tem que voltar com as lhamas Eu quero ver a gente voltar A gente não pode ir muito longe Porque senão a gente não vai conseguir nem voltar com elas, velho Esse que é o problema Voltar depois com as lhamas Então se a gente achar um lugar meio que intransponível Vai ser impossível depois Com as lhamas, né? Tá ok Certo, galera? Cheguei na montanha aqui Olha Aqui Era para ter lhamas Eu tenho certeza que nós Vamos encontrar algumas por aqui E é bem próximo da nossa casa, velho Das nossas casas, né? Esse aqui é o lugar perfeito É aqui que as lhamas ficam Eu não sei ainda porque não tem nenhuma Quem sabe porque Esse mapa aqui foi gerado antes delas, né? Elas foram geradas depois Quando eu criei esse mapa aqui Não tinha lhamo No Minecraft E quem sabe isso dificulte Elas spawnarem por perto, né? Elas spawnarão Distante Do nosso lugar aqui Que a gente Quase sempre está Mas eu acho que existe Uma possibilidade Delas virem para cá Porque é grande esse lugar aqui Então é possível que elas spawnem Certo? Bom Olha só que da hora Eu vou ficar Ué? O cavalo ficou invisível Ficou invisível, cara Como assim? Beleza Tive que abrir o Marecrate novamente E aqui está o cavalo Eu vou Prendê-lo Ah, não tem como fazer cerca Tá, deixa eu ver se eu tenho Uma árvore por aqui Não tem nenhuma árvore Complicado Vou começar a spawnar bicho daqui a pouco Tá, peraí Bora Opa Descer aqui Naquela árvore lá Vai, 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 vai Daqui a pouco a gente não vai conseguir Vai spawnar Muito bicho aqui, cara Obrigado, árvore E você salvará A minha vida esta noite Espero que você saiba disso Ah, eu fiz um portão Aqui Cavalinho não é pra você fugir Ops Não Tá, eu tenho que tirar? Tá certo Não Ah, não tem como passar Não tem como colocar laço Nesse cavalo aqui É, parece que não tem Tá, eu vou ter que fazer mais cercas então E cercá-lo Calma aí Beleza Durma Ih, o baixinho Ih, o baixinho O baixinho O baixinho O baixinho Sai Sai Vai, lobo Vai, do O que é isso? Soltou por cima Dois e cinquenta e cinco Você está muito Ruim Na briga Espero que você saiba disso Olha, foram cinco mudas Tá, deixa eu achar um lugar meio plano aqui Eu acho que a gente nem precisa mais prender O nosso cavalo Porque A gente vai ficar por aqui, né? Mas É, eu vou prender sim Porque Eu quero explorar Um pouco essa área aqui, entendeu? Eu quero explorar Sem estar a cavalo Eu acho que tem É, maior facilidade De De explorar os mobs Beleza Deixa eu pegar isso daqui Os mobs, não As lhamas Cadê? Vamos subir lá Novamente Pra cá Deixa eu pôr uma tocha aqui em cima Para eu ver a noite Que é Pra cá Que fica Meu cavalo Tá, vou subir aqui Eu preciso de Terra Nada De lhamas Pra nenhuma parte Será que pra cá tem? Também não A gente tá procurando, né? Não Olha quantos mobs ali, velho Tá ok Não tem Eu vou aproveitar Vou pegar aquele carvão lá, ó Aqueles carvões ali Já que Temos que esperar As lhamas Spawnarem, né? Vou pegar mais este aqui E ok Pra lá deveria ter Olha, a bússola tá Apontando a nossa casa Pra aquela Pra aquela direção E eu pensava Que a nossa casa Fosse pra aquela Então Eu acho que eu não estou Muito perto de casa, não Então Por que Que não estão Spawnando Lhamas Por aqui Lá em cima Muito menos Eu me recuso A voltar embora Sem As lhamas A gente saiu Para cumprir Uma missão, cara Teremos que voltar Com ela cumprida E agora, hein? Em 255 A gente tem que dar Outro nome pra ele, né? Esse nome tá muito feio, cara Tá ok Não vamos ficar por aqui, né? Vou pegar o cavalo E vou ir Pra lá Pra aquela direção E vamos ver Se a gente encontra Alguma coisa pra lá Então partiu Deixa eu ver Acho que dá pra ir Por aqui Costeando A montanha Vamos, vamos, vamos Boa Por aqui Tá ótimo Vamos lá Tá, pra cá Não vai ter Né? É só ir montanha Caso de spawno Pra cá, então Aqui já é o fim Já tem mais Pra lá Depois não tem Mais nada Ok Entendi É, cheguei aqui Não tem nada Também Mas Nós Não sairemos Daqui Porque Esse daqui é o lugar Que elas spawnam Então mais tarde Elas spawnarão Aqui E a gente vai Esperar isso acontecer Cara A gente tem que esperar Isso acontecer Isso vai acontecer Por aqui Porque agora Qual é a chance De a gente achar Outro bioma Como esse aqui No meio De tudo isso daqui Que tem por aí, né? Olha só Ir pra lá Não faz sentido Impossível a gente Encontrar Impossível não é Mas Pode ser que demore Muito tempo Isso é muito ruim Né? Então vamos esperar Por aqui E tal Vamos tentar fazer Alguma coisa Minerar Quem sabe Depois a gente sobe Quem sabe Já Tenho spawnado Né? Vamos fazer Alguma coisa Por aqui Cara Mas pelo menos Eu vou ficar Pra lá No lugar onde a gente Estava antes Que é mais Massa Na verdade Nós deveríamos Ficar no lugar Mais alto, né? Para termos A visão de tudo Vamos ficar por aqui Tá? Porque lá em cima É bem difícil Elas spawnarem Nós vamos spawnar mais Por ali, ó E Por Lá Cara Toda vez que eu vejo Uma ovelha Olha lá no canto Eu penso que é uma lhama, velho Já me dá uma alegria Mas Eu acho que Eu vou ficando por aqui Eu vou ensinar esse vídeo por aqui E no próximo vídeo A gente continua Cara É Vamos minerar No próximo episódio Se não aparecer nenhuma lhama Vamos minerar E Fazer outra coisa, né? Cara Beleza Pra gente esperar essas lhamas Não vou esperar aqui não Vou esperar Pra lá, ó Não, quer saber Eu vou esperar aqui mesmo, cara Vamos ficar por aqui Olha, tá aparecendo bicho aí E a gente vai ficar por aqui Beleza É isso então, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se vocês curtiram Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal Se vocês não forem inscritos Se você já for Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos da escola Das redes sociais Dos vizinhos E peça pra se inscreverem aqui no canal também Eu tenho certeza De mais Que eles vão curtir essa série Beleza? Então seja insistente, ok? Faça a série de se inscreverem E peça a print pra comprovar a inscrição Ok? Volte amanhã aqui no canal também Tá? Que terá vídeo novo Vários vídeos durante o dia De tutoriais e séries e tudo mais Vocês vão se amarrar Beleza? Valeu e Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho